Bom, então, gente, na verdade, esse filme foi exibido ontem à noite, domingo à noite, lá no 104, com a presença do Tonati, e o Tonati falou um pouquinho do filme, tiveram algumas questões. Depois eu vou falar um pouquinho, quer dizer, ao longo da minha apresentação, eu vou falando um pouquinho também das coisas que o Tonati falou, ele mesmo, ontem. Mas antes de eu assistir o filme, quer dizer, já venho trabalhando com esse filme tem um tempo, não é de agora. Como eu estava falando no início, antes da sessão, é do meu interesse, essa discussão desses cineastas que viram a câmera para si mesmo, que se filmam, fazem uma espécie de autorretrato, vocês devem ter visto nesse filme, que ele se filma, quer dizer, algumas vezes aparece ele se filmando, tem pequenos autorretratos dele ao longo do filme. Então, esse filme já tinha me chamado a atenção, até porque a gente está vivendo um momento, vocês sabem bem, de boom da literatura, da autobiografia, diários, escritos. Inclusive, tem aluno meu aqui do segundo período que a gente está fazendo essa discussão na disciplina de projetos A1. E, assim, a explosão do selfie, de virar a câmera para mim mesmo e tirar foto e fazer imagens, enfim, isso é uma coisa que acontece. O Tonati, na verdade, nesse filme, ele implode um pouco essa dimensão pesada, pesada, egóica, do eu que infla a imagem ou que se coloca na imagem o tempo todo, ou que, de alguma forma, quer fazer um autorretrato, forjar um autorretrato que desse conta da memória como se fosse um patrimônio possível de resgatar e ser alocado de uma forma narrativa clara e específica. Ele não faz isso, pelo contrário, ele quer esburacar mesmo, porque ele se percebe no esquecimento. Ontem ele falou que esse filme nasce do esquecimento, que ele teve uma dificuldade, ele tinha imagens na cabeça dele que ele achou que lembrava, e, quando ele ia nos arquivos, pegar os filmes antigos dele, ele percebia que aquilo não estava lá do jeito que ele pensava, ou seja, ele se deu conta da perda, da memória como perda. Então, esse filme tem essa dimensão forte. Por isso, talvez, um certo estranhamento e incômodo de ser um filme bastante solto e bastante fluido. Mas, trabalhando com esse filme, acho que é uma questão para o analista do cinema, aquele que se dedica a analisar imagens e pensar imagens e pensar o cinema, é buscar quais são as relações possíveis. E ele falou isso ontem também, que ele queria muito que esse filme fosse aberto a possíveis relações. Acredito que cada um de vocês deve ter feito as suas relações próprias, a partir da montagem, que é uma montagem muito fluida. Vocês devem ter feito uma série de relações. Ali fora, a gente já estava conversando um pouco, o Pedro já falou de algumas relações. Mas, enfim, já tem essas relações, elas vão surgindo. E eu tenho uma proposta de leitura do filme, que eu trouxe aqui. Eu escrevi, eu vou lendo, mas vou lendo e vou comentando. Acho que não vai ficar maçante. Se ficar, vocês me falam. Eu chamo essa discussão de já visto, jamais visto, um filme de filmes ou desejo de memória. Se o projeto de Olho por Olho, 1965, filme de estreia de Tonati, nasce das conspirações juvenis, e blá, 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 1968, da raiva contida nos primeiros passos políticos de um jovem, já visto, jamais visto, nasce da angústia de um homem vivido frente à experiência da memória. Nesse filme, Tonati vai olhar para 40 anos de trabalho, lembranças guardadas e esquecidas em milhares de rolos de filme. Segundo ele, ontem ele estava falando que a imagem mais recente desse filme tem 20 anos, e a mais antiga é de 1958. Na perspectiva de Bachelard, Lúcia Castelo Branco diz, abre aspas, cito, o tecido do tempo é fundamentalmente lacunar, e a continuidade temporal não deve ser entendida como um dado, mas como uma obra, uma construção do sujeito, diante sobretudo da angústia que significa para ele o ato de reviver o desaparecido, e, portanto, o descontínuo, de enfrentar a morte. Para Bachelard, o tempo não é uma dimensão exterior ao sujeito, mas o resultado da maneira como ele aí se inscreve. Ao se voltar para o passado, o contínuo é um desejo do sujeito de organizar a desordem e o caos que a vida o submete. Tornar-te parte desse desejo, que é também um desejo de cinema. O caos está lá, nos filmes, em diversos formatos, nas fotografias e arquivos de família, que, mesmo catalogados, dispõe o tempo nessa dimensão descontina, onde qualquer causalidade é feita de saltos e buracos, disperso como a própria memória. Além disso, como testemunha Patrícia Mourão, produtora do filme, durante a elaboração do projeto, era difícil para Tonati cotejar suas lembranças com as imagens que teria feito. Ele falou isso ontem. Ele falou que ele tinha essa sensação de uma perda, da incapacidade dele de dar conta de todo aquele material que ele tem lá. Ele olha para esse material, é um material gigante, e ele não se lembra mais, mas ele não consegue casar as imagens com a memória dele. Então, é um tecido esburacado do próprio cinema, que não se constitui como um filme único, um uno, mas é disperso, e é também o tecido da memória dele mesmo, que ela é, por si só, porosa, aberta. Então, tem aí uma dupla angústia, aquela própria escrita de si, que ao debruçar-se sobre o passado encontra o esquecimento e a do cineasta, cujo esquecimento não pode ser sanado pela imagem preservada do passado. Dupla impossibilidade do gênero autobiográfico, a sua lógica ilusória. A primeira, a pretensão dos textos confeccionais de uma permanência narrativa daquilo que já não é. E a segunda, próprio ao cinema do eu, depositar no registro, o arquivo e imagem, a possibilidade de preservação da memória em sua continuidade. Na literatura, tem um autor famoso, um escritor famoso, que é o Paul Demand, que ele vai dizer que a autobiografia é um engodo, essa possibilidade do sujeito de voltar no tempo e construir uma memória clara e objetiva, cronológica, narrativa, e narrativizar a sua história como se ela não tivesse buraco. Ela é o engodo no sentido de que aquele sujeito que está se construindo na narrativa, ele é um outro sujeito, ele não é o eu. Não existe um eu essencial, prévio e pré-determinado. Não é à toa que o Tonati vai insistir que esse filme não é o eu dele, é um personagem. Ele é o personagem, o filho é um personagem, o pai é um personagem, o Tonati pai é personagem e o cineasta é um personagem. Essa construção impossível de você chegar a um eu uno, como se o eu fosse sempre uma ficção. E construído aí, o Paul Demand fala que esse intervalo entre o eu que fala, o eu que se constrói na imagem ou na narrativa, e o eu lá construído, é deformante, ela deforma o sujeito. Então não existe esse sujeito, o eu para mim, mas é um se, é sempre um eu para o outro. Então seria possível a gente falar, menos de uma autobiografia e mais de uma alterbiografia. Porque o sujeito, ao se constituir na imagem, ele já se constitui numa alteridade, num outro dividido e separado dele. Então isso é importante nesse filme. É justamente nessa impossibilidade da memória que reside a grande potência das formas descritas de si. É no caminho de busca pelo que já foi que se edifica o que ainda não é. Ou seja, ao voltar-se para o passado e encontrar lacunas e vazios, é no presente que o sujeito constrói um vir a ser, alguma coisa que se coloque entre o passado e o esquecimento dele, uma obra, que é a memória ela mesma. Ontem ele falou várias vezes que a memória é como ficção, ou a memória é como uma invenção, a memória inventada. Nessa dimensão aqui, a memória pode ser algo jamais visto. Pode ser algo do já visto, que se reconstitui novamente e se reconstitui de outra maneira, ou do jamais visto. Aquela memória de algo que nunca existiu, que se inventa no ato mesmo de rememorar. Daí a ideia da memória como obra. Esse filme performar a memória no seu próprio mecanismo. Ele é como se fosse uma memória em obra. Eis o trabalho do filme de Tonati, que é o contrário de vários exemplos do cinema autobiográfico nacional, e não só nacional, mas principalmente nacional, em que a pretensão é de reescrever uma memória cronológica e acabada, se funda na memória enquanto obra, atravessada que é pelo esquecimento, portanto, um tecido poroso, esgarçado, lacunar, que a montagem materializa. Ela materializa nesse sentido de que ela não vai ceder ao desejo de uma memória patrimonial, essa memória que quer calcificar o passado e dar a ele um significado claro. A montagem da Cristina Amaral, que é também esposa dele, é uma montagem que preserva essa dimensão aberta. Ele mesmo fala isso. Quando ele vai dizer que o autor desse filme é o tempo. É o tempo que dá uma dimensão para essas imagens. É interessante a gente perceber nessas imagens, acho que uma das coisas que tem mais bonitas nesse filme é a diferença de textura das imagens e como elas remetem a temporalidades diferentes através do próprio suporte. É o próprio cinema dizendo do tempo, porque ele escreve na película uma temporalidade quando ele remete a outros tempos. Então, tem imagem preta e branco, tem imagem de super 8, tem imagem de 16 milímetros, tem imagem de... diferentes... Tem fotografias amareladas e antigas que ele visita com a lupa. Então, você tem imagem de pintura. Então, você tem uma diversidade de textura e cada uma evoca um fora de campo, muito maior do que o campo. O campo é aquilo que a imagem dá a ver. O fora de campo é aquilo que ela remete. Todo cinema tem fora de campo. Quanto menos fora de campo um filme tiver, mais centrado, mais absoluto, mais amarrado esse filme quer ser. O filme mais solto, mais aberto, esse é onde as imagens têm um sentimento. Cada imagem, como diria Godard, cada imagem... É justo uma imagem. É muito importante cada imagem. Ele tem um fora de campo imenso. Esse fora de campo imenso é o fora de campo de toda uma temporalidade e de uma história, que não só é a história do suporte do cinema, mas é algo que nos remete a outro tempo. Pode ser um tempo que a gente nem viveu. Vocês aqui provavelmente não, porque são muito jovens. Mas quem viveu tem uma dimensão mais ampla ainda dessa ambiência que o filme evoca a cada imagem. É quase que se uma história do cinema encarnasse nessas imagens do que foi tecnicamente. Então, isso é importante também para essa dimensão de não prender o filme no sentido unívoco de uma narrativa autobiográfica que viria a dizer do Tonati. Nesse sentido, por abrir mão de uma função memorialista, por recusar qualquer postura nostálgica e não tentar preencher o passado de uma vida pessoal ou do cinema brasileiro, mas por acontecer nessa impossibilidade de volta que lhe é constituinte, já visto, jamais visto, se distancia do dever de memória e se lança ao desejo de memória. Depois eu trabalhei mais esse desejo de memória num outro texto que eu estou para publicar, que eu trabalho com uma ideia de devir memória. E além da ideia de desejo, no desejo de memória ele acaba entrando num devir memória, que é como se pudesse ele mesmo se transformar em memória. A memória está sempre pronta para sumir. Por isso que no filme as coisas passam, a gente retém pouco, a gente retém alguma epifania, algum instante fugaz. Lembra um pouco os filmes do Jonas Mecas, lembra um pouco o filme do Chris Marquet, um filme maravilhoso dele, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Saint-Soleil, Sem Sol, que é um filme de cartas também, que tem essa ideia dessa fugacidade. O cinema, menos aquilo que quer reter uma imagem para dar a ela uma continuidade, escrever numa narrativa e fazer disso um texto narrativo, vamos dizer assim, com início, meio e fim, e soltar essas imagens para que uma poética dos arquivos possa aparecer. a gente hoje tem uma volta forte aos arquivos nessa noção da memória patrimônio, que quer reservar, que quer guardar, que quer conservar. Aqui não, aqui é justamente essa fugacidade que está em jogo. Aí tem um teórico da história, um historiador que chama François Artaug, que ele vai dizer do dever da memória, nessa dimensão. O dever de memória é esse que, segundo Artaug, faz da história o registro, a preservação de um passado que precisa se manter intacto para não se perder frente ao presentismo contemporâneo, que nada conserva em seu imediatismo. É justamente por se opor a esse dever que o desejo de memória de Tonati só existe na dimensão processual do filme e sobrevive na montagem aberta que sustenta. Por mais que vejamos o filme de Tonati, jamais o veremos inteiro. Há sempre conexões a serem feitas e faltas a serem descobertas, sem que haja um sentido do único a ser revelado. Ele será, portanto, ao mesmo tempo já visto e jamais visto. Essa incopletude, né? Ontem ele falou de uma vida impermanente, da impermanência constante da vida. que se liga aí nesse ato de ser sempre jamais visto, né? E essa dimensão processual do filme que só pode existir a cada vez que o filme é visto e retomado. Eu posso ver esse filme milhões de vezes que sempre tem conexões por fazer. O dever de memória, não. O dever de memória, o que ele impõe, segundo o Arthog, é, na verdade, assim, o que é o presenteísmo, o presentismo contemporâneo? A gente está fazendo imagens o tempo todo e essas imagens estão em todos os lugares, elas somem, né? O WhatsApp, o Snapchat, manda imagem o tempo todo e essas imagens não têm mais memória. Então, frente a isso, há uma necessidade historiográfica de patrimonializar as imagens como sendo arquivos que precisam se salvar, guardar do esquecimento. é menos essa dimensão de salvaguarda e mais essa dimensão da potência da imagem como uma memória sempre próxima do esquecimento, né? Acho que é mais importante isso. O filme, então, eu divido o filme em três partes, esse filme. Uma que eu chamo do filho, a outra eu chamo do cineasta e a outra eu chamo do pai. E tem um epílogo depois do pai, que é um... Esse filho, o cineasta e o pai, agora, segundo a fala do Tonati ontem, seriam personagens. Esse epílogo metalinguístico é esse final em que ele lê uma passagem do Moravia a respeito da relação entre o roteirista e o cineasta, que estava sem legenda. Então, acredito que vocês não tenham entendido o que ele leu, porque ele leu em italiano, mas, na verdade, ele fala de um certo mal-estar do cineasta em relação ao roteiro. Como o roteiro, ele tem uma parte que ele fala que o roteiro é o estupro do engenho. É como se o roteiro impossibilitasse a obra nesse sentido processual, de que ela vai se dando no acontecimento. O Tonati é um desses cineastas, assim como o Perlov e o Mecas, ele é um cineasta que, em algum momento na vida dele, ele estava sempre com a camerazinha dele na pochete, uma mini-DV, e que ele tirava para poder, em determinados momentos, que ele achava que o mundo solicitava o olhar dele. E esse olhar precisava ser enquadrado, porque, ao enquadrar o mundo, esse lugar dele do cineasta, esse olhar dele, ficcionalizaria o mundo. Então, era importante para ele estar com essa câmera na mão e fazer esse gesto em relação ao mundo. Então, aí você percebe que um cineasta, para poder atualizar de uma forma mais sistemática essa ideia do Glauber Roth, da câmera na mão e uma ideia na cabeça, é justamente essa ideia de você, contra o roteiro, que vai sistematizar, planejar e planificar uma certa abordagem do mundo, é esse cineasta que está mais atento à forma mesmo, fílmica. O cinema, quando ele enquadra, ele dirige o olhar. Então, o filme poderia nascer das próprias imagens e não de uma ideia prévia, porque a ideia prévia, construída e planejada, ela vai, de uma certa maneira, fechando o cineasta nessa possibilidade dele aberta. Então, é claro que isso é mais difícil no cinema de ficção, mas funcionou assim para ele no bang-bang. Ele falava que o bang-bang nunca tinha um roteiro claro, eram sempre conversas e explosões. Quem assistiu o bang-bang viu que o filme é cheio de explosões, de mise-en-scène, que se estruturam através da câmera, mas sem ter também essa chave de leitura dada previamente. Bom, então, a primeira parte, O Filho, ele tem como base o filme inacabado, que chama Paixões, de 1994. Então, esse filme que a gente vê, que é mais claramente ficcional, que tem o Daniel, que é o filho dele, aparece ele na casa de campo do Tonati. É um filme que o Tonati fez em 1994, nessa casa de campo, e que ficou inacabado. Ele se apresenta como um dispositivo disparador de todo o processo do filme, sem que ele seja um epicentro. O Tonati mesmo admite isso. O Paixões, nesse filme, ele é muito importante, ele dá início, encerra o filme, ele dá o gesto inaugural, o detonador, o disparador de uma dimensão ficcional, mas sem prender o filme. E a própria teia da memória é que o filme não tem núcleo, mas passagens, deslocamentos, essas partes deslizam umas sobre as outras, horas se atraindo, horas se afastando. Então, o filho é nessa casa de campo de Tonati, em extrema, em Minas, entre Minas e São Paulo, entre as serras e sons de sapo, um filme está sendo feito. Após a claquete, o menino, o filho, se prepara para dormir. O palhaço da velha caixinha de música dança desengonçado, e então somos lançados ao que parece ser o sonho do menino. Escondido atrás de uma pedra no meio do mato, com seu boné vermelho, o menino vê um objeto rolar junto com a terra que o trator arrasta. Ele corre, consegue pegá-lo, e foge com a certeza de que achou algo precioso, talvez um tesouro desse que os meninos das histórias de aventuras, exploradores e piratas desejam encontrar. É uma botija que pode conter moedas, pedras preciosas ou coisas mágicas, mas alguém está em seu encalço, um homem de chapéu, óculos e uma lupa. Através dela, ele vê o menino que anda pelo mato carregando o valioso objeto até encontrar o lugar seguro, sua casa no alto de uma árvore. A botija lhe parece familiar, uma destreza, com destreza ele tira tudo o que há dentro e se depara com uma chave que observa como quem reconhece o objeto esperado. Uma chave pesada de ferro que parece ter vindo de um outro tempo, de um passado remoto e tudo o que ele pode abrir no universo infantil. Armários ou baús velhos, grandes cofres, a porta de um casarão ou até mesmo um passado, castelos, tesouros ou outros mundos. Refugiado em sua cabana, esse abrigo na casa de árvore tão almejado pelas crianças, o menino esconde a chave num baú de madeira. O homem da lupa se aproxima, olha para cima e descobre o esconderijo. Sobe desajeitadamente e ao chegar no topo lá está o menino a lhe encarar com o rifle na mão. Os olhares se encontram, um corte, o som de um trovão e não sabemos mais nada desse encontro. Inacabado, ele jamais será visto. A próxima imagem surge do escuro, um homem de cabelos longos que parece vindo do passado olha pela janela. Uma cobra num vidro, formigas sobem numa folha verde, um inseto passeia num fino véu branco. Tudo parece maior, visto pela lupa e tudo se confunde em sobreimpressões. O som do trovão, do inseto, do sino da casa que toca várias vezes e da chuva que cai com força. Se sucedem criando uma ambiência de suspense, um misto de passado e natureza, elementos incontroláveis. Parece que aí o Tonati se resguarda naquela casa de campo, que é um lugar que ele diz que ele ia para trabalhar, para fazer as leituras dele. Ele estava muito interessado no que estava acontecendo no entorno daquela casa, nessa cidadezinha, de extensa. Ele queria ver extrema, que ele queria visitar. Então, ele tinha ali um abrigo. E nesse passado acontece essa história, meio uma história de explorador, de aventura infantil, que dispara essa ambiência da natureza. O próximo som também vem de um passado remoto. É o rufo de um gongo, instrumento chinês do século XIV. Ele preenche uma sequência de pinturas que se sobrepõem. Estamos dentro da casa quando a sombra de um homem de gorro e uniforme militar surge em quadro. Ele aconchega com a manta o menino que dorme. Esse homem é Tonati. E o menino caçador de tesouros é seu filho, Daniel. A câmera fecha no rosto da criança e é dali que sai mais uma vez como se o universo que estamos prestes a adentrar novamente emanasse do sono do menino como uma imagem onírica. A câmera sobe até a janela que agora nos levará não mais para as serras que circundam aquela casa de campo mas a um portal escuro que se abre para um pátio iluminado cercado por uma enorme construção antiga de janelas e portas arredondadas. É uma cidade italiana. O menino caminha por ruas de pedras em direção a um castelo. Faz frio. O mesmo caçador de objetos perdidos vai agora explorar o mundo antigo. Ele perambula entre lagos e pontes torres e escadarias até chegar à enorme porta de uma igreja. Um plano de detalhe mostra uma imensa fechadura. O menino coloca o dedo como se lembrasse da chave que guardara em sua casa de árvore. A fechadura parece exata para ela mas como acontece no sonho e na memória o objeto preciso não está ali. Ah, como diria Benjamin sobre Proust a semelhança entre dois seres eu cito a semelhança entre dois seres a que estamos habituados no estado da vigília é apenas um reflexo impreciso da semelhança mais profunda que reina no mundo dos sonhos em que os acontecimentos não são nunca idênticos mas impenetravelmente semelhantes entre si. É como se o menino evocasse a chave mas como no sonho e na memória o objeto real a chave não está mais ali. Ele não pode então abrir a porta. essa dimensão é que o Benjamin retoma no Proust essa dimensão dessa impossibilidade ou essa impenetrabilidade das imagens oníricas ou das imagens da memória que elas guardam semelhança mas elas nunca são idênticas. Duvido de uma cabine telefônica vemos a cidade enquanto o menino folheia uma revista o pai diz em italiano meu nome é Andrea Tonate a cena vem reafirmar que não se trata mais de um sonho de menino de uma lembrança de infância nem mesmo do filme de aventura no qual o menino explorador de relíquias filho do homem de uniforme militar é o protagonista trata-se de um filme de família a viagem que Tonate fez com Daniel a sua terra natal ele evoca o filme de família sem se render ao gênero filme de família o filme não é um filme de família o filme de família entra aí fazendo parte dessa ficção que ele constrói com as memórias dele já nessa primeira parte do filme no encontro entre um filme inacabado paixões e um vídeo de família Tonate parece querer insistir em nos dizer que não há mesmo tanta diferença entre o cinema o sonho de uma criança a memória e todo um passado antigo pois deles só temos vestígios relíquias mágicas e misteriosas parece ainda nos mostrar que a matéria que os constitui não é feita só de imagens registro de um momento vivido já visto mas de entre imagens estantes jamais vistos porém experimentados no presente da montagem do filme e no futuro a cada vez que o filme encontrar uma nova audiência a montagem de Tonate a ligação ou melhor os saltos entre as imagens os tempos as narrativas é tão lacunar quanto a experiência dos sonhos e da própria memória onde personagens permutam lugares e tempo nomes e aparências são velhos e novos pais que são também filhos crianças também adultos temporalidades transversais no filme de Tonate o menino pode estar na Itália e ao mesmo tempo sobrevoando Nova York pode andar nas pedras ou nas nuvens pode estar no presente da viagem com o pai e no passado remoto de uma civilização inteira é interessante que o Tonate falando dessa experiência da montagem ele conta que ele anotou o que eram essas imagens que ele tinha selecionado nos papéis e ficou brincando de um jogo fazendo um jogo com essas cenas e ele tentava montar como se fosse um quebra-cabeça através dos afetos dele e claro tinha uma cronologia uma ideia de sentimentos comuns que ele partilhou em determinado momento da vida dele por isso que ele fala que o autor do filme é o tempo porque a temporalidade incidia sobre ele na hora desse jogo e aí foi nessa brincadeira que surtiu a montagem mas aí o afeto que ele acredita também a Cristina Amaral que faz essas sobreimpressões e essa montagem que dá essa dimensão superlúdica e onírica para o filme no sentido de que essas imagens podem se fundir e virar uma imagem surreal que nem remonta mais um passado nem um presente mas uma espacialidade uma temporalidade inexistente fantasiosa e aí eu lembro de uma belíssima cena do filme que parece metaforizar esse comportamento surreal da memória e do sonho comum tanto ao gesto cinematográfico quanto à dimensão onírica e mnemônica esse entrelugar das imagens nessa imagem se está no fundo do mar ou dentro de um aquário entre as águas que se movem com os peixes e ao mesmo tempo em um bosque verde cheio de árvores cercado de montanhas trata-se de uma sobreimpressão de imagens uma condensação das misturas de cores texturas ambientes e temporalidades presente em todo o filme as folhas das árvores não balançam com o vento mas com as águas e o sol nasce dentro daquele enquadramento aquário os peixes se vão e a árvore fica e é dela que surge novamente numa fusão o pequeno caçador de relíquias que ainda dorme junto ao palhaço dançante não sei se vocês lembram dessa imagem a gente fica vendo a casa a casa de campo a montanha a árvore e os peixes estão lá numa sobreimpressão e aí dessa cena tem uma fusão que aparece de novo o palhacinho como sendo um objeto relíquia importante que é uma caixinha de música antiga do palhacinho que marca o sono do menino e essa possibilidade como se fosse o objeto disparador do sonho o Toná a gente tem essa fixação em certos objetos que são disparador de alguma coisa igual quando ele mostra a figura do Cristo e a partir daí detona toda uma outra parte do filme pouco depois que a criança acorda assistimos a uma filmagem do bastidor e de paixões feita durante um almoço na casa de campo em que Toná se revela o diretor do filme e conversa com o homem da lupa o ator Joel personagem do investigador enquanto o filho brinca por perto nesse momento vão aparecer os elementos da história ficcional do filme inacabado a cobra no pote de vidro a chave a botija uma bíblia de 1884 e uma pequena escultura de Jesus crucificado tudo que Toná exibe com admiração como relíquias verdadeiras de uma ficção e ele também um caçador delas ele que costumava examinar as pinturas as fotos e objetos do passado como uma lupa ele conta aqui na De Vires Tonati fazendo uma propaganda porque aqui é ele mesmo que comenta os fotogramas dos filmes dele essa revista De Vires que é uma revista que a gente faz aqui o nosso grupo de poéticas da experiência grupo de pesquisa sempre tem um fotograma comentado quando é uma revista dedicada a um cineasta então a gente já teve do Pedro Costa a gente já teve do Godard do Jean Rouch nesse especial Tonati ao invés de a gente ter chamado um analista um teórico um estudioso para comentar um fotograma ele mesmo volta as imagens dele e comenta os fotogramas então ele comenta fotograma do já visto jamais visto em algum momento na entrevista que a Cláudia Mesquita André Brasil e o César Guimarães fizeram com ele ele fala que ele tem esse hábito de ver as coisas com a lupa e que ele guarda esses objetos na casa dele esses objetos umas relíquias ele tem uma coisa forte com um passado muito antigo porque ele é descendente de italiano então tem uma coisa forte com esse mundo antigo com o mundo velho e esse passado vem para ele com uma força muito grande um segundo momento seria o que eu estou chamando de o cineasta essa segunda parte do filme quando diz é esse o Cristo Tonati sustenta a imagem no ar que se dissolve na primeira das várias cenas de seus outros filmes já vistas e jamais vistos porque também tem filmes inacabados que agora estão como ele mesmo diz de volta ao mundo em algum momento aqui na revista também ele fala que ele está devolvendo essas imagens para o mundo de onde elas foram tiradas essas imagens são do mundo e ao voltar para os espectadores e fazer esse filme ele devolve essas imagens ao mundo que era o que ele queria fazer com esse banco de dados enorme que ele tem é o cinema brasileiro que vai surgir na tela porém longe de qualquer história que o catalogue de qualquer cronologia de um dever de memória que busque preservá-lo como patrimônio mas num regime de historicidade própria vertigem do processo de feitura do filme do gesto de montagem e das escolhas de Tonati uma temporalidade singular o desejo de memória é agora o desejo de um certo cinema a autobiografia de Tonati seu arquivo pessoal se mistura com o próprio cinema brasileiro as escavações não são as relíquias de um passado remoto mas de um passado bem mais próximo quando no final dos anos 60 a rua era o lugar de encontro do jovem cineasta e seus amigos onde ao lado de Esganzela ele conspirava em formas de filme quando juntos realizaram Olho por Olho em 65 e é mesmo na rua que reconhecemos a maioria das cenas dos outros filmes dos anos 70 que se sucedem quando um cinema marginal porque feito sem recursos financeiros porque feito na dissonância com uma série de padrões cinematográficos vigentes era o cinema da invenção blá 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 de 68 e a denúncia da ditadura bang bang e a expressão da revolta o exorcismo pela desordem que só pode se dar na tensão entre a implosão dramática e o rigor formal filmes já vistos que agora se tocam por mero contato por um jorro de escritura próprio a busca impossível pela memória portanto filmes jamais vistos é com eles filmes inacabados e caseiros e com eles filmes inacabados e caseiros de Tonati em diversos suportes o diário filmado desde 60 até 98 at any time os últimos heróis de 66 a mulher do mafioso de 73 o at any time ele conta que é um filme inacabado que é como se fosse um diário filmado que quando ele não é à toa que esse filme figura aqui nesse momento porque esse momento que é o momento que a gente vê uma implosão um barulho de guerra de tiro e uma confusão na rua esse filme aparece ele diz que ele começou a fazer esse filme quando ele foi exilado de uma certa maneira exilado na Inglaterra na época do olho por olho que era a época da ditadura o filme dele como um filme subversivo ele teve que se exilar ele viajou e aí ele achou uma tinha uma placa lá que era proibido estacionar e embaixo estava escrito at any time ele arrancou essa placa e guardou na Inglaterra arrancou da rua e guardou para ele e aí ele deu o nome de at any time a essas imagens que ele foi fazendo nessas épocas como se fosse um diário filmado então na hora que tem essa fusão com a imagem de Cristo aí começa então essa segunda parte que seria o cineasta na primeira sequência vemos do alto uma fumaça densa que sobe do centro de uma cidade ambulâncias e caminhões de bombeiros o movimento acelerado e o barulho da sirene se estende para as outras imagens de texturas e tempos muito diferentes elas evocam na relação com a trilha sonora uma tensão constante um sentimento de conflagração conflito revolta guerra morte não só pela violência das cenas de alguns filmes como olho por olho bang bang blá 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 mas também pelos fragmentos de jornais e revistas pelas imagens do exército armado da aglomeração de pessoas conflagração essa sempre associada a uma coletividade um país uma guerra uma ditadura tempos difíceis lemos a manchete o país chora a morte de JK de um jornal ouvimos num off abafado pelo som da parada militar de blá 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 não há mais condições de manter a ordem nesse país até que as outras imagens venham arrefecer essa espreita por uma morte sempre coletiva essa morte coletiva é a morte do cinema é a morte das histórias é a morte da música é a morte da cultura é a morte da arte no Brasil pela ditadura é toda uma morte que ele compartilhou com uma coletividade e que é nesse momento que o tira dessa casa como até o Pedro estava falando essa casa que ele estava de campo onde o filme de ficção e o filho aparecem uma família tem lugar parece que ela é deslocada essa memória ela é deslocada ela é expurgada de alguma maneira por essas memórias dos filmes da ditadura e por essa guerra constante que esses filmes tinham que enfrentar para inventar o cinema para ser inventivo e ele traz essa história dessa maneira essa história ela vem na verdade como ele mesmo fala um gesto subjetivo um sujeito angustiado um cinema que não tem repouso vamos dizer assim como ele também não pode repousar nessa casa de campo que ele está vivendo lá com a família dele até que outras imagens venham arrefecer essa espreita pela morte onde Tonati aparece e são filmes caseiros intimistas e é aquela sequência que a gente vê de filmes muito antigos dele em casa a ex-mulher dele e aparece ele aparece mais vezes filmando o autorretrato dele aparece filmando através do reflexo no vidro nunca sem se expor nunca se expondo nunca se expondo em demasia como na cena em que vemos o reflexo pelo vidro em que com o samba no cavaquinho e as pinturas na casa e algumas pinturas feitas por ele ele também pinta Tonati e a última parte já caminhando para o fim é o pai na terceira parte o pai sons que se assemelham a tiros da metralhadora e helicópteros evocam uma outra guerra novamente a lupa aparece agora deslizando numa foto amarelada antiga como se procurando alguém entre um grupo de soldados combatentes em outra foto um homem sorrindo veste um uniforme semelhante ao pai militar do menino explorador de paixões esguio e alto ele lembra Tonati a foto se funde com a de uma mulher sorrindo cujos traços também lembram os do cineasta após uma sucessão de retratos de um e de outro ao som de uma música italiana a foto de casamento não há dúvida de que são os pais de Tonati que se casaram em 1943 em Roma durante a segunda grande guerra ele recém ele o pai de Tonati recém repatriado fugido de um trem de prisioneiros italianos da Albânia ela escaladora de montanhas e enfermeira voluntária nos hospitais romanos nos conta o cineasta ao se debruçar sobre a foto de casamento aí ele nos conta na revista ele vai dizer do que que foi esse encontro com essa foto de família que aí é uma outra guerra maior e mais antiga que tem lugar no filme a Litonati ainda é uma ausência como ele lembra ele é o filho do pai mas o filho ainda não nascido só aparecerá depois um menino loiro junto aos pais entre essa sequência de fotos que eu acho uma das sequências que eu mais gosto do filme também filme de arquivo de família sem ser um filme de família o filme por ser atravessado por essas ficções e por essas outras temporalidades ele implode também essa dimensão forte do arquivo de família que a gente está vendo em milhões de gestos cinematográficos entre essa sequência de fotos de arquivo surge um filme caseiro muito antigo belíssimo uma menina sorri e entra no carro que sai da janela ela acena para aquele que fica com a câmera talvez Tonati lembramos imediatamente das várias sequências de carros traço gesto em contexto dos filmes de Tonati e principalmente desse movimento do carro que se vai com a câmera e abandona o corpo o acontecimento que vai ficando pequenininho no fundo do quadro nesse filme é o carro que vai e a câmera que fica só para trás não importa se ali estava o desejo do cineasta em seguir com o carro ou se ali há uma origem de um cinema por vir mas do quanto o que importa é o quanto essa cena significa e é ressignificada pelo cinema de Tonati Tonati tem uma paixão enorme pelos carros as cenas desses filmes dele no carro filmando as ruas e do carro que se vai da câmera que fica ou a câmera que vai filmando do carro e vai deixando a cena e vai indo embora o carro e a cena vai sumindo atrás nesse caso alguém fica com a câmera e o carro vai embora e aí por isso essa leitura de uma origem de todo um cinema que começa ali de uma primeira talvez uma cena primeira uma cena primeva uma cena primordial para ser bem psicanalítica agora uma cena primordial no sentido da cena onde ele viu um movimento que não está ali à toa que tem todo um cinema que vai nascer depois e que essa cena parece se se reavivar de alguma forma estou terminando enquanto ainda vemos a lupa aumentar uma foto bem antiga da mãe no sofá com o cineasta menino ouvimos a voz de Tonati algumas sobreimpressões e o vemos novamente trajando o mesmo uniforme do pai junto ao filho que leu uma história precisamos ver se há mesmo uma causa para o medo o menino fala em seguida o cineasta pergunta a Joel ator que faz o personagem com a lupa em paixões se para interpretar o militar pai do garoto ele fica melhor com ou sem o gorro o fusca vermelho está encostado próximo à casa quando Tonati pede ao filho Daniel para contar uma história para a câmera então vemos a imagem do menino caçador de tesouros de costas no alto de uma montanha de braços erguidos para o pôr do sol segundo Tonati essa tomada se deu pelo afetuoso desejo paterno para a vida do filho é um gesto de vitória por um dia bem vivido o cineasta conta que essa imagem do menino do Daniel lá em cima da montanha com os braços abertos se confunde com uma reminiscência de infância dele mesmo se sentindo vitorioso no alto da montanha e que na lida com os arquivos para o filme encontrou a foto em preto e branco e essa que aparece o Dan o Dani que está de braços levantados porém de frente para a câmera na foto dele do Tonati ele está de frente para a câmera e de costas para as montanhas do Dolomite aí eu cito uma fala dele uma sintonia imaginável um encontro de memórias na imagem presente imagens dando realidade aos sentimentos e intuições de filmar quando ele filmou a foto do Daniel ele não lembrava exatamente quando ele filmou essa imagem do Daniel lá em cima da montanha ele não lembrava dessa imagem dele quando ele vai voltar aos arquivos ele vê essa imagem parecida dele mesmo criança e aí ele fala que é uma memória que ele constrói depois depois ele constrói uma memória como se fosse assim quando eu fiz aquela imagem alguma coisa dessa antiga imagem estava em mim e eu não sabia que é interessante essa ideia de que a memória sendo construída no movimento de colocar o filme em obra essa dimensão de que esse filme é um processo ele está em processo e ao colocar esse filme em obra e esse filme acontecer como processo é que essas conexões da memória se dão eis o gesto do filho que encontra o pai que encontra seu pai que encontra o cineasta o filho Tonati que encontra o pai do Tonati o filho Daniel que encontra o pai Tonati que encontra o seu pai o pai do Tonati que encontra o cineasta o filme que é o ser feito faz nascer o já visto e também o jamais visto que só existe e só pode só pode descobrir no novo no ato mesmo de rememorar então isso é muito importante nesse filme muito importante essa dimensão da memória que acontece no novo que só se dá no encontro a memória involuntária pruxiana essa memória que não é uma memória forçada um dever de memória mas essa memória que se dá em ato ela é no presente que ela se dá ela não é um passado calcificado lá atrás ela se dá no presente por isso ela é nova diferente de alguns filmes brasileiros atuais nos quais o eu do cineasta se escreve o gesto de Tonati é descentrado e nada totalitário no sentido de pretender preencher completamente a memória por uma ordem de eventos que estabilize o passado numa história linear a autobiografia é quase indireta e transversal na medida em que a memória do homem Tonati se confunde com a do cinema brasileiro e se faz a partir sempre do outro do pai do filho das matérias filmicas das parcerias das imagens como elas das imagens elas mesmas como outras Tonati responde a esse dever de memória do mundo atual do qual nos fala Artog o temor que o passado seja solapado pelo imediatismo do presente num gesto oposto ao historicista trata-se de um desejo de memória que é também desejo de filme de um cinema no qual as imagens sobrevivem sem se estagnarem sem se referirem a uma realidade específica que precisa ser conservada talvez por isso esse fora de campo imenso que o filme tem não é uma imagem que remete exatamente aquilo que ela quer dizer a imagem representativa ou representacional ou imagem como representação de algo uma imagem que aponta sempre para o futuro e para as possibilidades de leitura isso é muito importante no cinema essa imagem que se desprega do seu referente imediato ela ganha autonomia um desejo de cinema que tem ele mesmo o mecanismo da memória sua matéria porosa onírica e lúdica onde espaço tempo personagens permutam seus lugares se fundem onde os lugares da memória se transformam em objetos imagens lampejos de um tempo e se intercambiam figurando a cada cena a cada retomada a diferença entre passado e presente ao mesmo tempo o encontro de ambos diferente do dever de memória que para preservá-la a pensa como inteira o desejo de memória sabe que ela já é ausência esquecimento por isso aposta no presente no processo de rememoração em ato cito o importante para o autor que rememora não é o que ele viveu mas o tecido de sua rememoração o trabalho de Penélope da reminiscência diz Benjamin é nesse trabalho jamais acabado de Penélope que o cineasta historiador volta ao passado de uma vida não como ela foi mas como será no filme para e pelo filme esse cineasta é Tonati o menino explorador de objetos perdidos relíquias passadas como a enorme chave que o filho encontra ou as esculturas gigantescas que ele adentra a fim de defrontar seus mistérios o menino escavador de arquivos de um cinema brasileiro já na época inventivo eis que o inventor de Bang 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 volta a inventar no ato de escavar e compor uma tessitura onde como diria Benjamin a recordação é a trama mas o esquecimento é a urdidura mais que isso o acontecimento vivido é finito ao passo que o lembrado é sem limites por isso para Proust é possível lembrar de uma experiência nunca vivida do inteiramente novo já visto é o passado que no trabalho da memória se descobre jamais visto e também o trabalho do cinema que será sempre já visto e jamais visto é isso gente minha contribuição e eu posso me pôr a discussão para perguntas mais específicas a orientação do cristal essa dimensão da música também que o Tonati coloca no filme que eu fiquei pensando em ela que dá muita liga para essa coisa da memória ser uma questão mais perceptiva e não tão concreta que a gente faz esses filmes de história eu queria que você falasse um pouco disso da música como questão da memória na percepção do indivíduo quando a gente pensa a memória muito mais através de sentimentos do que de acontecimentos concretos eu acho que é a música nessa questão sim eu acho que tem um trabalho todo por fazer de exploração da trilha só adora nesse filme até ontem ele falou pouco disso ele falou que foi muito difícil ela tem uma coisa meio misteriosa não sei se vocês notaram isso tem momentos que parece que alguma coisa vai acontecer ela dá uma ambícia ela concede claro que ela muda muito mas assim por exemplo na parte que está na casa tem uma coisa do barulho da natureza e a música evoca um certo mistério tem cenas noturnas tem essa coisa dos insetos tem a coisa da cobra tem uma coisa tem uns elementos assim do trovão então tem uns elementos de uma coisa algo muito maior inatingível que faz parte dessa natureza que traz uma sensibilidade impregna com certeza essas imagens ela que parece criar uma cronologia afetiva afetiva sim e aí ela impacta muito enquanto você sai disso para uma coisa bem civilização você sai dessa dimensão do misterioso e aí você entra no barulho de sirene de ambulância de tiro e aí quando você entra em desordem um outro tipo de caos parece que o mistério te apaga e o que fica ali é um lugar mais humano isso também é muito forte no Pedro que eu falo e saio no sério da desordem vocês devem ter discutido aí com o André essa coisa dessa dimensão do progresso e da civilização como o vismo de alguma forma de interromper estraçalhar com o ambiente dos índios com esse paraíso edílico indígena tem um paraíso do Tonati naquele lugar do menino que vai descobrir as coisas e que está ali vivendo esse primeiro filme do Paixões ele remete muito a essa coisa da criança nessa exploração da natureza nesse espaço como uma possibilidade mágica de achar algo ali e aí depois vem algo interceptar isso talvez assim no momento que ele se viu adulto que ele não é mais criança porque agora ele tem que enfrentar o mundo e aí o momento da guerra ao mesmo tempo dessa oposição de civilização e isso a música está ali o tempo todo a violência fica muito mais caótica mais caótica e aí como é que ele vai arrefecer isso com o samba o sambinha e aí a gente diz mas espera aí o Brasil ainda existe e eu posso voltar para perto dos meus amigos eu posso voltar para perto da minha esposa que está lá sentada bem riponga naquele ambiente das almofadas jogadas e aí tem algo que volta para o afetivo se eu quiser fazer uma escala de afetos a imagem a música da natureza dessa casa de campo depois a música da guerra ou da ditadura esse som mais histórico mais fortemente depois essa volta para casa e aí já com o sambinha e aí é um outro movimento histórico é interessantíssimo você sair de uma dimensão historicista e fazer uma marcheteria uma dimensão de temporalidades históricas numa dimensão temporal então é quase que uma orquestra que tem lugar para o samba e tem lugar para a música italiana eu acho lindo esse momento que entra a música italiana e a lembrança do pai ao mesmo tempo emissão do uniforme de guerra do uniforme militar vamos dizer assim o uniforme militar do pai então o pai e o pai aí alguma coisa do pai tonati sem querer sem forçar que é mais interessante na forma como vem acho muito linda aquelas imagens que é uma outra discussão como é que essas imagens de arquivo de família que também aparece com essa música italiana já com letra e também que tem uma coisa do passado dele que é um passado menos vivido por ele diretamente mas devido sob a influência dos pais como é que essas fotos antigas amareladas olhadas pela lupa tem uma força dessa dimensão da fotografia do arquivo sem ser contaminado sem ser só isso se diz assim ah um filme de memória então ele vai desterrar todos os arquivos ela vem trazendo uma outra dimensão da história como se a história pudesse vir em várias dimensões ó Roberto eu fiquei pensando muito é como que ele utiliza esses recursos cinematográficos tipo o racó que ele faz entre tempos diferentes se ele pegar formas e faz jornais de várias épocas que acontecem naquela cena é como que ele destrói toda essa cronologia criando ela efetivamente então a história não existe o que existe são sentimentos que a gente vive eles no presente quando a gente tenta construir a melhora sim a gente trajeta as próprias coisas no filme tem aquele sentido que tem a ver com a sua experiência mesmo porque ele tem uma narrativa que eu acho que você acaba ligando com parte de ser perfeito ele fala muito isso ele fala muito ele mesmo Tonati fala muito dessa coisa da subjetividade do filme mas é interessante também como é que o filme ele consegue descolar de uma história dele quando você pensa nessa dimensão ele também tem uma sobrevivência justamente assim sei lá se você pensar em filme esses filmes mais autobiográficos que a história está muito encarnada no eu que eu sou o que eu fui o que eu fiz o filme decanta um pouco essa outra temporalidade e com certeza o som e os falso da cor essa dimensão essa montagem por salto e a própria fusão a sobreimpressão como sendo essa possibilidade do cinema sobre espacialidades você ter o mesmo espaço e o mesmo temporalidades mistas numa só imagem essa possibilidade muito própria do cinema que é essa a própria dimensão o cinema Buniel falava o cinema é o mais próximo que a gente pode chegar nos nossos sonhos meus filmes são tão absurdos quanto a própria vida e são as massas do surrealismo então assim o que é o umírico disso é justamente assim e que é triste você pensar como é que o cinema do ponto de vista da indústria cinematográfica como é que saiu dessa dimensão e se rendeu a narrativa historicizante a narrativa literária que ela tem de mais cronológico óbvio de espaço e tempo a literatura também pode fazer isso ela acaba se desligando do ser humano do diretor ali que estava sentindo o filme que eu pensei é que é uma montagem mais próximo vertoviana até no sentimento do filme da forma filmica digamos assim essa montagem do Tonati desse filme sim ele tem os filmes dele tem essa montagem ele gosta ele gosta do Fausto Lacan ele tem o cineasta do cinema marginal então encontra o ilusionismo cinematográfico toda essa pedagogia essa transparência do cinema que não leva a nada junto com todos esses caras do cinema moderno que iam dizer que esse cinema estava obscurecendo os espectadores e que na verdade era preciso sair disso de uma forma inventiva que ele vai ele está nesse movimento esse Fausto essa coisa de um som que parece que ele pertence a duas memórias diferentes mesmo o som e o Fausto Lacan também tem a ver um pouco assim pra mim com a própria maneira que a gente percebe a nossa própria memória porque a gente as ligações que a gente faz a gente pega um elemento comum que leva para um espaço a forma da mente diferente é um fio a gente vai ter sempre essa narrativa com elementos comuns que permeiam tem lugares completamente diferentes como a gente tem uma condição de som acho que tem coisa muito isso sim a gente pode pensar uma montagem por atração uma montagem por atração por contiguidade sei lá por vizinhança uma montagem que monta por objetos eu fico imaginando um pouco assim os DJs DJ que ele vai tocar e aí aqueles DJs que são bons mesmo como que eles colocam as músicas por diversos elementos sonoros não é pela melodia é por uma batida alguma coisa você tem uma montagem da música que vai por diversos tipos de escala a montagem dele é que vai ser essa montagem tem hora que ela tem uma dimensão mais forte do afeto tem hora que é um objeto que se persegue talvez por isso a dificuldade do filme para a gente que é analista de cinema também que está aí na lida com isso tem muito tempo ele tem essa dificuldade porque essa porosidade não é uma montagem vamos dizer uma montagem virtuobiana uma montagem a exercita a exercita a exercita a exercita a exercita que vai pela dialética não tem nada de dialético de querer trabalhar com uma tese uma antítese uma síntese mas assim pelo contrário ela pode ir por vários caminhos então ela pode mudar a maneira como ela está se dando então assim o que nós vamos acompanhando é um filme de ficção está lá o menino procurando um negócio ele acha e de repente a montagem não é mais isso então o menino dormiu um onírico tudo pode acontecer ao mesmo tempo quando aparece o pai tem toda uma outra dimensão afetiva e histórica que se dá que tem a ver com o cineasta então você vai por a montagem vai se dando em escalas diversas isso é muito rico para o cinema e muito pouco usual para o cinema você se neta o cinema de indústria o cinema no mainstream essa parte você falou pedagogia depois se consertou eu acho que tem um pouco disso de ele colocar o filho dele ali nesse intuito de fazer o filme com o filho eu acho isso muito me suscita essa inventividade toda que está ali no processo isso eu acho muito interessante pode não ser muito virtuoso em algum sentido mas me parece um pouco didático nessa questão de colocar o filme para você trabalhar ele mesmo sabe é nesse sentido eu até um pouco virtuoviano porque ele tem o olho para o olhar dele tem a hora que ele aparece aparece o olho dele o olho com a câmera o homem com a câmera que se olha no reflexo tem essa esse corte de várias imagens mas não tem uma como ele fala eu não sou um cineasta de assinatura ele fala isso mas a gente percebe no filme dele essa coisa do filho eu acho genial porque na verdade o filme de família o filme de família seria mais no momento em que ele está na 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 viagem na Itália que é aquele videozinho que você faz na família então a gente tem vários cineastas que fazem de família ali ele fez uma ficção com o filho então ele coloca o filho para trabalhar então é uma outra dimensão não sei se vocês estão acompanhando o trabalho do André Novaes do cineasta do Filho de Flávio que é de Contágio ele veio aqui a primeira sessão foi isso a estreia da Estressa é um outro cineasta que eu tenho trabalhado ele volta na quinta e eu até participei de um filme dele que é o Quintal quem sabe que foi super bem falado super bem de ser livre explicando não é então ele ele eu estava falando que ele trabalha com os pais os pais dele são os atores né e é isso aí esse nível e na verdade assim o pai dele é um senhor de idade se você não disse ele esteve aqui mas o pai dele é um senhor de idade que na verdade tem uma dificuldade atuação muito grande eu lembro que a cena que eu fiz com eles no Quintal eu era a professora que estava na banca que o pai dele estava defendendo a tese olha você como chamava a tese e ele assim ele errava várias vezes então ele tem uma dificuldade e é nessa nessa abdução do ensaio erro que ele vai operando com os pais dele e o filme acaba ganhando um nível de afetividade indescritível assim e um nível de materialidade de manência com a vida uma relação forte com o vivido que tem a ver demais com o fato deles serem pessoas vivendo a vida deles então eu acho muito interessante essa dimensão porque o cinema se faz de coletivo e uma coisa lhe dá a gente tem várias histórias do Von Drier por exemplo com as artistas com as atrizes que ele trabalha de raiva de ódio o Klaus Kinski com o Herzog e todas essas histórias do que é quando tem uma relação muito visceral com o próprio Godard também e no caso aqui você está a equipe é a família eles estavam contando que os pais do André Nova foram atravessar a rua lá em Câncer perto do supermercado e que um monte de estrangeiro pararam eles começaram a aplaudir eles chegaram estupetados no hotel e a gente disse assim o que está acontecendo a gente disse não precisa a gente está longe desse ator assim é um projeto do fim eles estão engajados eles estão vivendo um acontecimento né o Daniel é muito novinho ele vai ficando mais velho vivendo esse acontecimento né e tem algo assim que está sempre na memória do Tonato essa coisa do Pai você está podendo levantar dele Ah que interessante interessantíssimo ser um teatro você conhece tanto conhece tanto de vídeo no Youtube de casa acontecendo coisas em casa no começo daquila do filme você falou um momento começa com uma criança e você falou na hora da vontade você faz um jogo de memória eu lembrei no texto do Potter que fala sobre brincadeiras e então tem uma uma parte ele vai falar de brincadeiras ela é um modo de ensaiar ele fala algumas brincadeiras ou seja algum tipo de jogo que é para ensaiar para lidar um zampado mesmo se encontra na lidar e a outra vai estar no final da reflexão que a criança tem no jogo ela sempre quer ter no jogo e tem a mesma experiência extasiosa e o adulto vai buscar na arte ou com outro tipo de experiência também tem uma criança depois de cineasta tem cineasta para experimentar aquela vida da luta sim será que alguma coisa de criança ainda resta tem uma coisa interessante também que duas vezes o Daniel nega fala para o pai tipo assim não por não para o pai bacana bom Roberto pensando nisso no final do filme dessa coisa do processo da vida do cinema está tudo junto é muito emblemático a última cena o Tonati escorrer falar sobre cinema e italiano também que já remete toda essa herança que ele tem e aí ele já vem toda essa junção do tempo eu imagino que se dá quando ele constrói a memória é um filme muito sincrônico e diário o que ele está sentindo na hora que ele montou o filme que é muito mais além do filme diacrônico vai tentar reconstruir uma história ele conta que essa imagem na verdade ele lendo esse livro ele estava lendo e de repente ele achou uma parte do livro que ele achava que tinha tudo a ver com ele aí como ele tinha a câmera dele ficava lá no tripé ele pega e vira a câmera e começa a ler então ele não fez essa imagem para o filme essa imagem também tem um jogo com ele mesmo o filme é feito de filmes por isso que eu brinco um filme feito de filmes e um o desejo de memória então se ele essa imagem também ela começou a fazer baixo do arquivo eu acho que é uma coisa muito interessante na forma que ele acho que no geral é o jeito que ele aplica o próprio sentimento na imagem ele percebe parece que ele está percebendo o que ele está filmando somente nesse filme ele trabalha muito com o próprio sentimento é uma coisa que falta muito no cinema que a gente vê hoje em dia é a ação não se coloca nessa posição não quer passar um sentimento ele não as coisas até quebra ele não coloca o próprio sentimento ele rir e o Tomate parece que está sempre prestando muita atenção ao que está acontecendo como que as coisas atingem ele para colocar na filmagem e nesse filme principalmente parece que é uma forma dele expressamente o que ele está sentindo naquelas imagens e tal apesar de ele ficar falando que ele não faz cinema de autor que não tem o autor ali e fica negando tudo mas se a gente não conta para ele deixa eu ficar é porque na verdade você está falando esse negócio de não colocar o sentimento esses filmes que a gente é exposto da indústria não tem isso não é isso que está em jogo até porque também aqui tem uma grande diferença agora quando você fala que o cineasta não faz isso tem outros que fazem mesmo no documentário mais voltado para a autoridade para o Coutinho por exemplo tem essa acho bom lembrar também os que vão fazer um gesto para fora completamente para fora de filmar o outro e se colocam também de uma maneira os filmes do Coutinho por mais que esteja sempre virando a câmera para o outro e muito interessado em ir na escuta do outro tem a subjetividade só lembrando outro filme também que conversa muito sobre memória que é o Valsa com Bashir que é a experiência dele da guerra e nesse processo de reconstrução da memória e como e ver essa relação com a ideia da imagem do real possibilidade sempre de conseguir ter a totalidade do momento nesse processo de reconstrução da própria memória aí nesse tipo como você consegue conversar com esse filme digamos assim essa impossibilidade de se ter a materialidade do tempo sim eu acho que isso é uma questão para ele ele abriu ele abriu o debate ontem falando assim que é um filme que nasce da forma e ele entenda-se isso analiticamente falando um homem cindido já cindido no sentido dividido não dividido dividido no sentido freitiano mesmo dividido enquanto sujeito separado dividido pela história dividido pelo tudo que ele viveu dividido pelo cinema então eu acho que essa dimensão faltosa para ele é o que permite fazer um filme isso com muita tranquilidade e olha que ele demorou para chegar nesse corte alguém pode achar que sai então ele jogou memória lá e fez esse corte não esse filme é todo ele tem esse jogo mas ao mesmo tempo ele fez um primeiro corte ele não ficou satisfeito ele fez um segundo corte a gente está falando aqui dessa orquestração da música e das temporalidades dessa maneira de montar essas paisagens sonoras são captadas pelo dispositivo ou depois? não é toda montagem depois eu acredito que algumas imagens tem um som direto porque trabalha porque tem a fala mas não sei exatamente como é eu sei que tem um processo tão difícil e sonora de trabalho trabalho árduo esse com certeza então pode falar não, eu gostei de uma parte eu só falo você remete a imagem da Penelo e é interessante que a Penelo é aquela figura de dia é péssimo e de noite ela desfaz e isso casou muito bem com o próprio filme porque o filme é uma composição de escuras imagéticas afetivas e que ao mesmo tempo lida diretamente com esse especimento então ao mesmo tempo que há uma composição pensada e amarada é por lidar exatamente com essas imagens da Penelo elas estão fadadas ao seu especimento então da mesma forma como o ato da Penelo e assim são imagens que não remetem a nenhum tipo de restrição de moral são imagens que necessitam exatamente a potência do apresentar essa imagem da Penelo está até no texto porque esse aqui é só uma versão reduzida mas que eu apresentei em um congresso lá na Fortaleza na verdade a versão ampla é o cabalho mais essa dimensão pegando mais essa dimensão do que significa isso o ato de tecer de dia e desmanchar toda noite ele mesmo fala dessa impermanência do sujeito e ao contrário de uma noção muito estreita da imagem que ela teria uma permanência aquilo que perdura e que se refere a um objeto imediatamente a um referente e que o referente está ali na imagem o que ele faz é fazer justamente esse deslocamento quando ele coloca as imagens como sendo os elementos que formam a memória a chave não está ali mais o referente não está ali mais então acho que é bem isso e esse trabalho da montagem posterior do filme a montagem não só ele montar mas nós também é uma coisa que o Didi Rubio não fala muito o trabalho do pensamento o trabalho do historiador conta-me um pouco como esse trabalho da montagem a gente remonta esse filme a gente remonta ele várias vezes até que eu falei com ele que eu tenho um texto lá que eu fiz falei com ele sobre o já visto aí o Voá me manda eu falei nossa mas é uma montagem minha do filme ele falou mas se é isso que é interessante o cineasta guarda a imagem da sua potência e cada uma dela pode falar com si como pode falar com as outras como pode ir sempre para um além ou seja elas podem não serem mais nada amanhã e depois elas tornarem de novo elas desaparecerem e reaparecerem essa dimensão mais fogaz eu acho que a minha ideia é que eu trabalho lá com não sei se conhecem mas com a Lúcia Castelo Branco que ela tem vocês devem conhecer que eu trabalho com Deleuze e ela tem uma leitura dele também que é daqui da letra e a tese dela foi sobre a questão da escrita feminina e a pena e ela tem toda uma discussão de memória e o filme é muito isso isso que você falou da imagem do filme como tentativa de captar a memória destrói completamente porque a gente filma as coisas a gente fotografa as coisas a gente registra nessa essa falsa ambição de de guardar tipo vem comprar o momento guardar o momento e e tem traça a empresa falsa permanência e ele mostra exatamente o quanto isso é impossível o quanto que é uma missão meio sensibilidade eu acho ele olha para a cinemateca dele e vê um monte de coisas rosto de um filme que eu não lembro mais que eu tenho as tarjas que estão lá e catalogam já não me dizem mais muita coisa então eu tenho frente de mim todo um trabalho dependendo porque eu teci 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 e desfiz e aí me pedem que eu monte isso o que eu vou fazer com isso eu vou dizer disso então o filme é um conceito ele fala tudo realmente é um sentimento só o sentimento é necessário é preciso colocar em obra obrar para retecer e essa tessitura nova ela nunca vai ser a tessitura que foi um dia por isso que a memória só pode ser o novo só se reencontrar é porque você capta você capta uma imagem ou você não capta um momento? tem a potência da imagem também quase no estilo de volta e beijing mesmo de reprodução técnica dela da aura da imagem que é contrário da arte clássica que é a aura dela então a gente está mexendo na reminiscência na hora que o projeto entra no espectador e ele refaz esse filme reintroduz o filme porque não é só capturar a imagem igual a gente faz é retransmitir ela também sim e acho que isso é lindíssimo porque isso aí valoriza assim acho que vai o encontro como a gente tenta fazer muito aqui sobre as imagens que é a imagem sempre pedindo um terceiro o terceiro é o espectador esse que vem é o terceiro estado é o terceiro que vai fazer é o terceiro que vai evolucionar é o terceiro povo é o espectador que vem e vai poder refazer essas imagens só que esse terceiro ele foi o menino Sarmos quando eu estava falando da pedagogia do cinema é uma fala do Godard o Godard a ideia do Godard da pedagogia do cinema seria restituir ao espectador esse lugar de ser ele também um montador e de ser um terceiro como mediador dessa relação da imagem tirar da imagem o lugar dela de representação porque você tem um dois só você tem só assim a imagem é quando representa algo aí você tira essa dimensão e coloca essa imagem a imagem é aquilo que abre para alguém que se abre para alguém ela está sempre sendo atualizada ela é potência então esse terceiro que é o espectador o Godard vai dizer isso todo o cinema moderno vem para isso ele foi como eu posso dizer ele foi massacrado por esse ilusionismo por esse cinema que destitui vamos dizer claramente destitui a sua inteligência a sua possibilidade a sua capacidade de vir e encontrá-la ali na imagem uma possibilidade de pensamento aí o Deleuze vai falar isso demais lá no imagem tempo o filme pensamento ou imagem tempo seria essa em que o espectador ele entra nessa relação com a imagem de forma que ele pode ele também se colocar a pensar e produzir imagens ele mesmo e não simplesmente viver uma transparência uma ilusão de verdade de uma imagem de uma narrativa cronológica onde só tem uma possibilidade de relação que é de identificação é implodir essa possibilidade de relação não é aqui querer até que algumas pessoas saíram do filme algumas pessoas não ficaram porque de alguma maneira não se tem o que se espera quando não se tem o que se espera pode saber que fala o cinema e o que se espera é uma relação de identificação de projeção que é a relação básica com a imagem se você corta essa relação de identificação e propõe para o sujeito um outro tipo de relação a imagem é a possibilidade dele surgir como um terceiro porque ele vai compor com a imagem ele vai compor com ela ele não vai ser um mero um mero receptor que está ali se identificando mas ele vai compor com ela ele precisa compor com ela precisa sair desse lugar passivo e compor com ela o que o filme vai? o que ele quer? vai compor com a imagem ele abre por isso que eu falei que tem um entre imagem o que está aí entre a imagem? é o seu lugar é o lugar onde você compor com ela fazer um trex o Roberto a experiência da amostra tonart que a gente teve aqui no Stancur foi muito massa porque todos os filmes da Expressa que a gente passou foram super bem aceitos e as discussões foram serposas para os filmes e o tonart já foi mais polêmico enquanto a galera foi assimilando os filmes dele e muito da discussão que eu senti principalmente nas horas do Cigarrinho que fora é sobre talvez que é aí que você falou que você se espera se identificar com alguma coisa mas eu acho que tem outra questão às vezes o sentimento de conflito com aquilo que é passado sabe talvez um pretenciosismo de trazer novas subjetividades sabe de trazer esses sentimentos ali que talvez fossem do diretor lá criando aquela memória que para ele existia e como ele tenta trazer isso para a tela para a gente não que a gente que nem você falou a gente é o terceiro a gente está construindo o filme depois dele mas como que as próprias ideias que talvez estejam intrínsecas na vida nessa memória que o tonart vai construindo sabe talvez elas entrem em conflito com coisas que a gente foi pensando não sei essa coisa que a gente falou assim dos quadros sempre voltam sempre muita arte sempre muita essa coisa sempre voltado a essa arte concreta da pintura sabe e eu acho que foi legal essa experiência porque a gente entrou numa discussão assim que ainda está se desenvolvendo sim até porque eu acho que assim como o Lili fala um bom lugar para o espectador é um lugar para o espectador em crise é um lugar para o espectador faltoso essa falta que o tonart tem é preciso que você sinta é preciso que você sinta você se sinta incompleto você se sinta em falta o sujeito que trabalha o sujeito que trabalha no 3D trabalha no sentido assim de que ele está ali como terceiro e não simplesmente tendo uma relação de identificação é um sujeito que está faltoso ele não se sente completo ele está sempre em busca então por isso que o Romori vai dizer que esse é o melhor trabalho qualquer semelhança não é a menor coincidência esse é um trabalho que você analítico mesmo esse trabalho da falta de você lidar com isso e ele está aqui ele está cooperando nos buracos no entre é esse entre aí que você tem que colocar minha amiga você se coloca e viver a crise o espectador que vive essa crise ele está muito mais a ideia do comunismo ele está muito mais preparado para o outro para a diferença porque ele não olha o outro e vê uma identificação ele não olha o outro e vê uma extensão dele mesmo narcisicamente ele não olha o outro não se projeta no outro simplesmente ele consegue ver a diferença por isso que é preciso você trabalhar você se sentir incompleto significa que você vai buscar outro você vai buscar relação você vai buscar compor então por isso que o trabalho do cinema é importante na falta desde a primeira discussão do cinema de dispositivo que o Boldrin fazia toda parede cinematográfica é ideológica porque na hora que ele monta ele coloca uma sequência de imagem atrás da outra ele opera ele opera o que? ele opera a síntese e aí o que ele faz? ele escapa para o espectador porque o que ele está vendo é um aparato artificial porque ele não tem a dimensão o fotograma vai mais rápido do que a retina dele pode sentir então o que ele tem é uma expressão quase do real numa imagem em movimento era preciso que o cinema mostrasse essa dimensão técnica dele artificial para poder fazer com que o espectador estranhasse o lugar dele como o espectador e se sentisse o espectador daí é que vem toda essa dimensão do cinema moderno do cinema que vai romper a quarta parede do cinema que vai mostrar como aparato mostrar como artifício que tem várias vertentes de Jean Roucha Goddard diferentes expressões e nesse caso é uma outra expressão vamos dizer assim que faz um pouco isso não venha procurar um espelho aqui meu cara não venha procurar aqui no cinema um espelho você vai se olhar e vai se ver venha procurar o outro que é diferente de você mas aí eu acho que essa questão das ideologias que você colocou esse conflito ideológico que por exemplo os filmes do Tonati causaram em muitas pessoas eu acho que é um aspecto que tem transformado muito e modificado nossa percepção do cinema que ótimo eu acho que esse foi um pouco brutal porque tem gente que não resistiu mas talvez e tem transformado talvez assim se distanciar também assim do Tonati sabe se distanciar de um cinema que tem essa pauta que você colocou que ele é construído pelo outro não é aquele cinema que é do espelho que é uma narrativa que parece que foi feita pra gente sentar aqui e ver e babar alguma coisa do tipo saca mas assim no plano ideológico de como se constitui como você coloca as pessoas ali nos Serras e nos outros filmes do Bang Bang sabe a questão de como que o tempo vai sendo trabalhado e como que ideologicamente isso às vezes entrou em conflito eu não sei dizer muito tempo como que isso se colocou agora mas eu acho que isso foi legal para você pensar o que eu posso dizer tudo o que eu podia dizer eu já disse inclusive uma no convocatória de como que é preciso na verdade perceber outras formas de modagem inclusive outras relações e se predispor a ter outras relações com a imagem acho que isso que é o importante então é uma praia gente que isso é um que é um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto